A Alemanha detectou a variante brasileira do coronavírus em seu território. O anúncio preocupa as autoridades no momento em que o país ultrapassou as 50 mil mortes por covid-19. A pessoa infectada voltou recentemente de uma viagem ao Brasil e os exames de laboratório no estado de Hesse, no centro do país, confirmaram que havia sido infectada com a nova cepa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante brasileira também já foi detectada no Japão em quatro pessoas que viajaram do Brasil. A Alemanha, que endureceu as restrições à sua população, contabiliza mais de 50 mil mortos. O país anunciou o fechamento de restaurantes, cafés, instalações esportivas e culturais, escolas e todos os comércios considerados não essenciais, até pelo menos 14 de fevereiro. A Europa atravessa a atual onda da covid-19 com recordes de contágios. O continente, com 221 mil casos diários, passou à frente dos Estados Unidos e do Canadá com 196 mil.